Música E foi justamente pensando na formação continuada do corpo docente que o grupo educacional Pro Campus promoveu um encontro pedagógico com consultores do sistema Aririsar, que é um material pedagógico adotado desde o sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Fala pra gente sobre essa formação continuada, o que você achou, quais são as suas observações? Bom, eu acho interessante, né, como é muito corrido o início das aulas com questões de matrícula, de saber quais são as nossas turmas, né, é importante que a gente pare um pouco pra refletir sobre as nossas ações, o que ficou no ano passado, o que ficou de positivo e de negativo, fazer um balanço, né, e planejar melhor nossas atividades desse ano de 2017, né, Então, o que a escola promove nada mais é do que esse momento pra gente fazer uma reflexão e preparar melhor nossas aulas aí que virão. Por isso, o encontro com o consultor pedagógico do estado também é interessante, é importante, até porque dá pra tirar algumas dúvidas, não é isso? É, na verdade é interessante porque, assim, o que a escola faz, essa parceria, né, com o sistema Aririsar, são muitas informações, e pra que a gente possa aliar a nossa cultura da escola com o que é oferecido no sistema, é interessante que a gente realmente tenha esse feedback deles, que prestam essa consultoria, e da gente aqui que tem toda uma cultura já estabelecida de como é que isso vai se dar durante o ano. Então, 2017 promete? Com certeza, a gente tá aqui preparando melhor. Filipe, fala pra gente como é que foi esse encontro, essa formação continuada com os professores aqui do ProCampus, que é essa parceria com o SAIS, quais foram as estratégias utilizadas, conta todas as observações aqui pra gente. O investimento da escola em formação profissional é de grande valia, porque nós discutimos no dia de hoje a questão da sala de aula, o desenvolvimento profissional, pra fazer o quê? Com que nós tenhamos resultados no desenvolvimento dos alunos. E pra fazer com que o aluno se desenvolva, o professor tem que estar o quê? Buscando novas estratégias, novas metodologias, se atualizando, buscando a utilização de ferramentas tecnológicas pra melhorar o ensino e melhorar, de uma certa forma, a aprendizagem de todos os alunos. Olha, o que nós observamos é que os professores absorveram bastante, gostaram demais da atualização. E especificamente, a gente estava num momento tal do superprofessor, onde tinha muita discussão. Isso é importante, né? Sim, é um momento onde eles puderam fazer perguntas, participar, questionar, trocar experiências. É onde teve um momento onde um professor pode estar dando suporte aos outros. Significa dizer o quê? Que ele pode ser um mediador, ele pode estar sendo um monitor dos outros professores, pra que nós alcançamos os melhores resultados possíveis. Isso é legal dentro de um ambiente acadêmico. Sim, essa troca de experiências é necessária dentro de um ambiente acadêmico. Depois dessa formação, você acredita que 2017 vai ser diferente, né? Acredito que o ano de 2017 será um ano diferente. E assim, uma das coisas que eu tenho que fazer é parabenizar a escola mesmo por proporcionar isso aos seus profissionais. E assim, uma das coisas que eu tenho que fazer é parabenizar o nosso.